O que é o Brasil? E vai de trás, a trás, a trás. O Brasil! E não tem certeza! É o nosso foco, galera! É o nosso foco! É o nosso foco! É o nosso foco! É a nossa voz! É o nosso foco! Nos vemos horas da loucura! Como é que quer vocês? Um mundo todo... Vai! Como eu assistiro que o seu, E desse lado euено, O que eu preciso é uma pessoa que realmente quer Eu realmente preciso de um lover Um lover que quer ser feliz It's been so long since I've touched a wanting hand I can't put my love on the line And I hope you understand So baby, if you want me You have to show me love And the way it's not so easy to say what I am You got to show me love Show me love, show me love Show me love, show me love I'm talking about And no one that I'm playing I'm playing One thing you need is somebody Who will always be there Don't you want to be the world Oh baby, I'm holding it Yeah! 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 Oh baby, if you want me You got to show me love And the way it's not so easy to say what I am You got to show me love And the way it's not so easy to say what I am You got to show me love And the way it's not so easy to say what I am You got to show me love And the way it's not so easy to say what I am And the way it's not so easy to say what I am And the way it's not so easy to say what I am O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?